Olá, meu nome é Diego Fernandes, eu sou oncologista clínico do Hospital Dyer, sou o responsável técnico pela Central de Infusão da Oncologia do Hospital e a gente traz para vocês hoje um tema muito importante que é a segurança do paciente que tem muita evidência recente em função da pandemia do Covid-19. A gente se aproxima do Dia Mundial de Segurança do Paciente e trazemos para vocês algumas informações sobre o que é a segurança do paciente, quais são os protocolos específicos, gerais e quais são os protocolos que estão em volta no Hospital Dyer a respeito do tema. A segurança do paciente é a capacidade de um serviço de saúde de evitar lesões ou danos ao paciente decorrentes do cuidado que tem por objetivo ajudá-lo. Assim que o paciente coloca o pé no serviço de saúde, tem isso uma cadeia de medidas para poder garantir a sua segurança. E essas medidas envolvem todos os profissionais da cadeia de atendimento, desde os profissionais da recepção e da triagem para corretamente classificar e identificar esse paciente, as equipes de limpeza e higiene para evitar, por exemplo, contato com o paciente com fluidos e secreções de outros doentes, as equipes assistenciais, as equipes de cozinha, as equipes de nutrição, e também as profissionais que atuam diretamente na atenção do paciente, no caso médicos, enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem, fisioterapeutas e fonoviólogos. A segurança do paciente é muito importante porque tem como principal preocupação evitar danos a esse paciente, preservar o seu bem-estar, pelo tempo que esse paciente vai ficar exposto à assistência à saúde, seja durante uma internação, seja durante a realização de um procedimento ambulatorial. O problema de danos que a assistência à saúde pode provocar ao paciente é que essa internação pode, por exemplo, ser prolongada. Em alguns outros casos, o estado de saúde do paciente pode até ser agravado em função de erros no mecanismo de assistência do paciente. Então a gente tem um grupo de metas ou um grupo de protocolos de segurança do paciente. A informação para esses protocolos vem das entidades supranacionais, da Organização Mundial de Saúde, por exemplo, e a gente tem basicamente seis grandes metas de segurança e de qualidade no atendimento do paciente. A primeira meta, a primeira ação, o primeiro protocolo é a correta identificação do paciente, que envolve a equipe da recepção. Tem uma função muito importante para corretamente identificá-lo, evitando, por exemplo, que medicamentos de outros pacientes sejam administrados nesses pacientes que chegou à Unidade de Saúde, evitando que o paciente realize, por exemplo, exames desnecessários. As ações da correta identificação envolvem desde o treinamento da portaria até a utilização de etiquetas ou pulseiras com o correto nome do paciente, data de nascimento e os documentos de operação legal desse paciente. A segunda meta, a segunda ação, é a prevenção de quedas, um tema muito importante. A gente sabe que alguns pacientes adentram o serviço de saúde com uma fragilidade clínica, alguns pacientes têm doenças crônicas, degenerativas, que tornam as quedas mais fáceis, mais comuns. Exemplo, os pacientes com doença de Parkinson. E outros pacientes têm doenças do esqueleto ou doenças ósseas. Nesses pacientes que têm alterações no esqueleto da estrutura osteoarticular, as quedas são mais nocivas, podem poder provocar, por exemplo, fraturas, como é o caso dos pacientes com osteoporose. As medidas de prevenção de queda envolvem uma série de ações, desde a identificação do paciente que está sob risco de cair, por exemplo, na notificação do pontuário que esse paciente tem uma doença crônica, ou de que esse paciente usa algum medicamento, geralmente medicamentos das áreas da neurologia e da psiquiatria, que aumentam o risco de queda, podendo provocar, por exemplo, tonturas. A correta iluminação dos corredores, as rampas de acesso, os corrimões nas rampas e a presença de apoio desse paciente no banheiro, deambulação com apoio e o uso de caderno de rodas são algumas das medidas que atuam na prevenção de queda. A terceira meta é a higienização das mãos. Todo profissional da saúde tem que higienizar suas mãos, lavar suas mãos ou higienizá-la com álcool 70 antes de entrar em contato com o paciente, antes de realizar qualquer procedimento médico, e também higienizar após entrar em contato com o paciente, após a utilização do banheiro, após se alimentar, ou após o contato com estruturas inanimadas que estão em volta do paciente, por exemplo, como as camas, também é indicada a higienização das mãos. A quarta meta, a quarta ação na segurança do paciente é o protocolo de prescrição segura. O que é o protocolo de prescrição segura? É um mecanismo de assegurar que o paciente receba a sua medicação na dose correta, nos diluentes corretos e na velocidade de infusão correta. Isso envolve, por exemplo, um intercâmbio entre médico, farmacêutico e enfermeiro, aqui na oncologia, por exemplo, que em especial é esse protocolo de prescrição segura muito importante, porque os quimioterapens são medicamentos de alta vigilância, são medicamentos de alta complexidade, que podem provocar muitos efeitos colaterais, é feito um esquema de checagem tripla. O médico prescreve a medicação, ele checa a dose, a diluição e a velocidade de infusão dessa medicação, e posteriormente a enfermagem e o farmacêutico fazem uma segunda e uma terceira checagem para garantir que o paciente receba doses e diluentes de forma adequada. A quinta meta, o quinto protocolo na segurança do paciente é a prevenção de úlcera por pressão. O que é úlcera por pressão? São famosas escaras, são lesões de pele, de musculatura, de tecido subcutâneo, que acomete principalmente os pacientes que estão há muito tempo acamados. Em geral, essas úlceras por pressão, essas escaras acontecem nas regiões de protuberância óssea. Então, existem protocolos de segurança do paciente para diminuir o risco de úlcera por pressão. Envolve, por exemplo, a tipificação, a identificação dos pacientes que estão sob maior risco. São principalmente pacientes idosos com doenças circulatórias, com doenças neurológicas crônico-degenerativas, pacientes acamados, pacientes desnutridos. As ações envolvem desde mudança de decúbito, que é trocar o paciente de lado em horas fixas, reduzindo a área de contábil com o paciente com leito, melhorar a hidratação, melhorar a nutrição e o uso de medicamentos, coberturas e curatins para poder diminuir o risco de úlceras de pressão. A última meta, o último protocolo de segurança do paciente é o protocolo de cirurgia seguro. É uma série de medidas que acontecem antes e durante a entrada do paciente no plano de cirúrgico para garantir a sua correta identificação, para tipificar a cirurgia que vai ser realizada, cirurgias ortopédicas, por exemplo, para garantir que o membro que está com problema seja o membro que vai ser operado. E são feitos checklists ou checagens antes da realização da anestesia, antes da realização da incisão cirúrgica e também antes do paciente deixar a sala cirúrgica.